Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Monte Santo de Minas O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, é só você vir aqui em CNPJ como vocês podem estar vendo Aqui mais abaixo colocar o CNPJ da empresa que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui pessoal para mostrar para vocês como funciona E aqui mais abaixo os caracteres que vão estar nesse quadro aqui, ok? Eu já coloquei para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você clicar em imprimir, aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Monte Santo de Minas Muito obrigado pela sua atenção